Começa a última partida aqui do campeonato, primeiro campeonato de futsal feminino aqui do Ingá Country Club, direto da Arena do Ingá. Em campo é Inimigas da Bola e Revelação do Ingá, vermelho e Revelação do Ingá e a de verde as Inimigas da Bola. O Scooby, eu tenho aqui do meu lado o Scooby, né? Scooby, esse nome Inimigas da Bola, será que elas vão maltratar a bola? Não, Wilson, as meninas aqui são craques, olha lá, a número 10 lá, desfilando na quadra. Acho que o nome aí é só científico, só, mas tem tudo para sair com a vitória, o time deles, a time dela são muito boas. Na verdade o nome Inimigas da Bola está mais parecendo, olha, toma cuidado, nós chegamos e vamos para cima. Lá vem as revelações do craque do Ingá. Inimigas da Bola chegando, olha, perdeu ali na frente. Chutou Inimigas da Bola, quase abre o placar. Ramai, a número 11, chutou. É gol! Primeiro gol, professora. Gabi! Revelação do Ingá abre o placar, professora. 1 a 0 para as meninas da revelação do Ingá. Ana B foi quem abriu o placar. A número 11. Inimigas da Bola chegando ali, a número 5, a Dayan. O nome está na camiseta, fica mais fácil o nome da... É verdade. ...de inimigo da bola, porque o nome está na camiseta, Scooby. Então, fique à vontade aí, Scooby. Lá vai a revelação do Ingá, chegando aqui pela esquerda. Está aí, está aí, perde o gol ali, está aí. Estava lá o Scooby, estava dentro da área, me perde um gol desse, Scooby. Então, Wilson, as meninas, eles são um pouco meio afobados para finalizar. Se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, dominar a bola, saia muito mais gol. Mas só como é a estreia delas, acho que ele está meio nervosa. Os próximos jogos, com certeza, vai estar melhorando. Vai chegando as inimigas da bola ali. Eu não entendi, ela estava na área e não mandou a bola para o gol, passou para outra, Scooby. Ela deveria ter chutado, né? Então, falta um pouquinho mais de entrosamento, treinamento para eles, para elas. Que faz pouco tempo que eles começaram a treinar. Então, tem que melhorar, melhorar um pouco ainda. E lá vai, lá vai a revelação do Ingá no ataque. A número 11 ali. Hum, passou tirando tinta da trave. Olha, quase a goleirona. Fez uma ótima defesa ali, a goleira do... A Renata, né? Escanteio. Ah, Renata. Ah, para a cobrança, as inimigas da bola. Perdendo por um a zero, Scooby. Elas estão atacando, elas querem buscar, elas estão buscando um empate. Porque de inimigo de bola não tem nada aí. Todo mundo craque, pelo que eu estou vendo. Como eu falei para você. Eu acho que é só o nome só, mas só que as meninas todas elas jogam bem. Tem uma aí, inclusive, para ir para Londrina, para disputar campeonato lá em Londrina. Pode passar, professor Aline. Fique à vontade, professor Aline, aqui. Chegando aqui na nossa quadra. Inimigas da bola foi ali, acabou perdendo o gol ali. Vamos pegar o nome dela aqui. Daiane. Daiane. E lá vai a inimigas da bola, a Laiane ali. Laiane estava na direita ali, esperando, mas... Opa, Scooby, fez uma ótima defesa ali, a Renata. Essa goleira aí está me surpreendendo, já fez duas belas defesas. Esse é o último jogo da noite, revelação do Engar contra inimigas da bola. Inimigas da bola, a Laiane pegou ali, mas não teve calma, acabou mandando uma bola forte. Está sozinho, Beatriz. Ataís. Perdeu a goleirona, catou, foi muito firme ali a goleira. Um ótimo contra-ataque do Revelação. E quase saiu mais um gol. Vamos falar a verdade, Scooby. Três jogos muito bons de se ver aqui, neste primeiro dia de campeonato, né Scooby? Com certeza, Wilson. Me surpreendeu as meninas. Foi passado para a gente, que eles eram, chegavam muito fortes e tal. Pelo contrário, as meninas estão tendo disciplina e está sendo um ótimo jogo. Todos os jogos em equilibrado. Sobrou para as inimigas da bola, a Laiane chuta para fora. A Laiane está faltando só acertar o chute. Então, eles têm que ter um pouco mais de paciência para finalizar. Estão tendo as oportunidades, mas só que eles ficam muito afobados para finalizar. E lá vem inimigas da bola. Vamos ver se ela vai conseguir segurar. Chutou, defende a goleira. O joguinho vai corrido. Renata, tira. A Renata está se saindo muito bem. A goleira do Revelação está destacando o seu time. Já fez ótimas defesas ali e segurando a vitória por enquanto. É ela que está segurando realmente a vitória, como você falou. Foi perfeito a sua colocação. Porque se não fosse ela, o jogo já estaria empatado. Ela vai indo de novo com a revelação. Aqui pela esquerda. Com a número 8, a Ana Beatriz. E pega a bola. É o contra-ataque das inimigas da bola. A defesa chegou junto ali. Foi muito bem a defesa, né, Skubo? Isso mesmo, Wilson. Estão em cima tentando fazer o empate aí. Aí mais um chute perigoso passando próximo da traga ali. Do jeito que a gente está acompanhando o jogo aqui. Logo, logo é capaz de sair o empate aí. Inimigas da bola tem a oportunidade aí de fazer uma jogada. Se não der para passar pela barreira, pelo menos ela tem duas opções aqui. Lá tem a Laiane e a Mayara. Chutou direto. Passou tirando tinta, Skubo. É um chute perigoso. Se vai no gol, não sei não se a Renata pega essa, hein. Opa. Mandou para escanteio ali. Impressão das inimigas das bolas, hein. Não sei não, hein. Está madurando o gol, hein. Elas estão bruscando o gol de qualquer jeito e é isso que tem que fazer mesmo, né. Estão arriscando de chutar de longe. Se não dá para chegar até a área, estão fazendo o que deve ser feito, né. Tem que chutar. Se não chutar, a bola não entra. Com certeza. E você está acompanhando aqui, direto da Arena do Engar, o primeiro campeonato de futsal feminino, aqui pela Rede Pioneira e Gazeta 369. Esse é o Rede Pioneira Esporte, dando cobertura aqui no campeonato feminino. Lá vai inimigas da bola. Demorou muito, demorou muito, Scooby. Que às vezes falta para elas um pouco mais de velocidade também, né, Wilson. E na hora de finalizar, se chutasse ali, ele poderia ter empatado. Olha lá, En. E chuta para o gol, Ana Luíza. É gol. Empata a partida, Scooby. Nós falamos, olha lá, nós estávamos buscando o gol. E acontece o primeiro gol das inimigas da bola. Tudo igual agora. Como eu estava falando, estava madurando esse gol. E ela estava merecendo já. Estava em cima já. Os par de finalização, a Renata salvando. Mas infelizmente, dessa vez, ela não conseguiu pegar a bola. O empate... Apesar do time ter a camisa verde, o gol amadureceu. Amadureceu, né, professora? Exatamente, Wilson. Exatamente. Um a um aqui, tudo igual. Merecido, né, Scooby? Porque elas estavam buscando a todo momento esse gol de empate. Isso mesmo. Então, já estava merecendo esse gol já há alguns minutos atrás. E olha para isso. Mas agora tem que marcar lá atrás, então toma outro gol. Olha as inimigas da bola pegar. Laiane voltou rápido a defesa ali. E... Não pode deixar acontecer isso, não. Isso, cara. Esse canteio para as inimigas da bola. Elisângela e a Débora. A 14 é a Débora. A goleira catou, Renata. Está com vontade. Lá vai a Ana B. Mandou para a Elisângela. Por um pouquinho, por um tris, a Elisângela não abre novamente o placar para a revelação aqui do Engas, Scooby? Isso, um chute perigoso da Elisângela. Quase fazendo mais um gol aí. E o jogo ficou mais pegado agora, Wilson. É um jogo muito bom de se ver. É lá e cá. É lá e cá. O segundo gol pode acontecer a qualquer momento. E você acompanha aqui as emoções direto da Arena do Engas. Lá vai a equipe. Ah, é! Gol! Ah, Ana B. A gente mal acabou de falar. Olha, estão buscando o gol e realmente veio o segundo gol. Qual que é o nome da goleira lá? Qual que é o nome da goleira? Carla. A Carla não deu para a Carla. Ela estava catando muito bem, mas essa, infelizmente, não deu. Deixou muito sozinha ali. Wilson, que infelicidade da Carla, a goleira da inimiga. A bola bateu na trave, bateu nas costas dela e entrou. E o time do Revelação fazendo mais um gol. 2x1 o placar de momento. É um jogão de bola. Dá gosto de ver as meninas lavar inimigas da bola. Olha aí, vagão. Vagão, jogador. E acaba o primeiro tempo. Vou falar aqui com a Ana B, que fez o gol. Agora, 2x1 para a revelação do Engar. A partida está muito pegada, né? Está equilibrada, né? Está, muito equilibrada. E a gente ainda está com uma desvantagem, né? Porque muitas da nossa equipe estão doentes ou machucadas. E a gente acabou tentando recorrer de última hora e chamar a Gabi. Só que está acontecendo, ela não poder estar entrando, né? Porque daí o nosso time talvez fique muito forte. Mas como estamos ganhando, graças a Deus. Sem a Gabi enquadra, mas estamos aí. Isso aí, falou Ana B. Aqui a professora Aline, também grande atleta aqui da nossa cidade. E também professora aqui do Engar. O que é que você está vendo esse campeonato? Três jogos muito bons. Esse aqui está um jogo muito pegado. Saiu o desempate agora, Aline. Boa noite, Wilson. Boa noite, pessoal da Gazeta que está assistindo. É o primeiro jogo que eu estou assistindo, né? Teve dois jogos antes, mas eu estava lá na academia, não deu para me assistir. O jogo está bem acirrado mesmo. O placar está condizendo ao jogo. O time listrado está melhor em quadra. Mas eu acredito que vai ter virado aí. Vai ter virado. É a revelação do Engar, o time de vermelho, né? E o Inimigas da Bola. Só que é dois de cinco. A da equipe verde. Sim, sim. Só que, olha, de Inimigas da Bola não tem nada, hein? Elas sabem dominar a bola. Sabem, sabem, sim. O empate empataram. Sofreram esse gol agora. Bateu nas costas. Uma infelicidade ali da goleira. Mas estão jogando muito bem. E é legal de ver as meninas jogando, né, professora? Sim, é legal. Algumas treinam comigo lá na ginásio de esporte. E algumas já treinaram. Mas as demais aqui do... Inimigos do Engar, né? O verde, né? Inimigos da Bola. Inimigos da Bola. Inimigos da Bola. Que de inimigo da Bola não tem nada. Tem muitas que estão sendo revelação aí. Nunca treinaram e estão brincando bem. Rede Paneira Esporte, Gazeta 369. Direto aqui da Arena do Engar. É o primeiro campeonato de futsal feminino. A gente já está aqui, já tudo preparado para começar o segundo tempo de 2x1 por enquanto para a revelação do Engar contra inimigas da Bola. Começa o segundo tempo aqui no Engar Country Club. Inimigas da Bola já voltaram aí com vontade. Elas querem buscar o empate. E agora acompanhando a gente aqui, a Aline. Aline Jussiane, a professora Aline. Chama você de Aline ou professora? Você que sabe, Wilson. É contigo. Então vamos lá. Como eu disse, olha, inimigas da Bola querem buscar o empate. É, Wilson. O time de inimigas da Bola aí está buscando, está buscando. A Laiane ali na frente junto com a Annalívia está indo bem, muito bem. Agora como árbitro, temos lá o professor Guitinha do outro lado e o professor Marcão aqui na arbitragem deste jogo. 2x1 até o momento para a revelação do Engar. Essas coisas só tem aqui no Engar. Vem para o Engar você também. Laiane com a Bola agora. Perdeu, perdeu a oportunidade. Infelizmente a Stirlane não conseguiu pegar essa Bola aí para o Inimigas da Bola. O árbitro deu para elas, então acho que deve ter esbarrado. Provavelmente, Wilson. Eu não consegui ver se esbarrou em alguém não, mas se ele deu... Isso, golaço! Annalívia? É gol da... Não, Annalívia. Isso, Annalívia. Annalívia, inimigos da Bola. Não falei para você? Jogo empatado. Elas vieram dispostas a empatar e olha, estão dispostas a vencer, hein? Posso dizer que dos dois times aí, o destaque dos dois times aí é a Ana Beatriz Elias, ali no número 11 do Revelação. E a Annalívia Oliveira do Inimigas da Bola. Agora tem que manter o equilíbrio, manter a cabeça fria, a equipe do Revelação do Engar, para ambas aí buscarem o resultado positivo na partida. Tem muito jogo ainda, lá vai Inimigas da Bola, chegando ali, passando para Laiane. Não conseguiu passar pela defesa ali, já vai Revelação do Engar. Conseguiu ali o escanteio a jogadora Ana Beatriz. Primeiro campeonato do Engar Country Club, campeonato de futebol de salão aqui do Engar Country Club. Você está acompanhando aqui pela Rede Pioneira, Igazeta 369. A Gabi ali indo pela direita, mas acabou perdendo a bola ali. É lateral para Revelação do Engar. Estamos com dois a dois, né, professora? Dois a dois, Wilson. Jogaço, jogaço. Os dois times buscando aí o desempate, mas vamos ver aí como é que vai ficar. Lá vai Inimigas da Bola. Defende a goleira. Um chute belíssimo de Ana Lívia. O que aconteceu ali? Eu não vi o lance, mas eu acredito que alguém relou na mão ali a bola. É, acho que foi mão, hein, porque... A Renata pegou a bola com a mão fora da área. A Ana Oliveira. A Ana Oliveira chegando, vai marcar. Segura ali a Thaís. A Thaís é uma barreira, é uma barreira forte ali que não deixa a bola passar. A Ana B ali sozinha. Tocou para a Elisângela. A Elisângela se atrapalhou a goleira. A Carla conseguiu salvar. Belíssima defesa da Carla agora, hein. Se deixar a Elisângela sozinha ali, é um risco de aumentar o placar para a revelação vingar. E começou no banco ela, hein. Isso mesmo. Desde que ela entrou, ela tem dado trabalho aí. Inimigas da Bola chegando ali pela direita. Pega o rebote e vai o contra-ataque da Ana B. Chutou em cima da... Bela defesa da Ana Lívia. Conseguiu interceptar a bola bonita ali. Foi um ataque perigoso. Vai mandar direto. Não deu a número oito. A Ana Beatriz. É a Bia. A Bia aqui, ó. A número oito é a Bia. Nossa professora de yoga. Ah, vai inimigas da bola. Espremendo ali em cima da Ana B. É, atleta bom é marcado por duas, né. Pois é. Ah, vai Ana B. Passou aqui para a Ana. Para a Bia. Golaço da Bia. E o câmera perdeu o gol, hein. Você acredita ali? Não acredito, Wilson, que você conseguiu perder o gol da Bia. O câmera perdeu o gol. Lá no cantinho do pé direito da trave. Gol da Bia. 3 a 2 para a revelação do Engar. E o cabeçudo do câmera perdeu o gol, mas acontece. Thaís. Thaís ali de prontidão, segurando bem ali. Eu acho que agora o que elas vão fazer é defender bem, né. É, elas vão recuar o time e não deixar o time inimigas da bola chegar, né. Vai inimigas da bola pela direita ali. Com a Laiane. Chutou direto. A Laiane tem um belo chute na lateral lá, hein. Acho que faltou ela chegar um pouquinho mais para frente. Ela estava com espaço ali. Segue. 3 a 2, professora Aline. 3 a 2 com 11 minutos jogados. E é laica, né. Então não pode se dizer que está fácil para nenhuma das duas equipes. Nenhuma das duas. Não está fácil para nenhuma. Cobrança ali de escanteio pelas inimigas da bola. E pega o número 10. Golaço. Mais um gol de Ana Lívia. Gol. Ana Lívia. Estou falando para você que o jogo está... O jogo está firme, está pegado. Empata a partida. Empatada a partida aqui nesse terceiro jogo. É laica. 3 a 3. Ana Lívia. É o nome da... Da craque, né. Da craque aí. Dos inimigos da bola. Lá vai a Ana B. Chutou, bateu direto ali nas meninas do... Inimigos do Engano. Como você viu, Aline. Laica. Até acabar o tempo, acho que vai ser Laica. Um gol lá, um gol aqui, hein. E posso falar uma besteira, mas eu acho que está sendo merecido esse empate. Sim. As duas estão jogando, as duas equipes estão se empenhando, estão jogando muito bem. Perde a bola, Aline. E agora a Elisângela. Entendeu? Elisângela não conseguiu passar pela goleira Carla, Aline. Você está acompanhando aqui pela Rede Peneira e Gazeta 369. A rota da notícia, primeiro campeonato de futsal feminino aqui do Enga. É o primeiro campeonato. Elas nunca tiveram realmente essa oportunidade de fazer um torneio, Aline? É, na verdade, assim, aqui nunca teve essa interação no futsal feminino, né. É doido! E elas agora começaram com essa vontade. A professora Elayne deu aí esse empurrãozinho. E as meninas que nunca jogaram, quiseram jogar. E aí a galera começou a ver que estava tendo futebol feminino aqui. Começaram a comprar a cota aí, a galera adulta aí que jogava nas antigas. E veio. Então aí está com tudo. 54, 55 mulheres aí jogando. Está muito legal isso aí. E quem não veio assistir, está perdendo. Então vem assistir, vem prestigiar aqui. Olha a goleira Carla saindo ali. Caiu, conseguiu. Conseguiu desviar a bola ali. Seria mais um gol do Revelação. É Wilson, o atleta na Lívia sentiu o posterior de coxa ali, hein. Será que ela vai conseguir continuar? Faltando 3 minutos. E lá vai ela. Chuta na Lívia, a goleira Renata defende. Fim de jogo. Conversamos aqui com a Ana Lívia, ela que foi a autora do gol de empate. Foi um jogo bem acirrado. Duas equipes atacando, defendendo. O que você tira dessa primeira partida? Começo, né, de todas as meninas. Eu acho que sou a única daqui que já joguei. Tipo, tenho mais um pouco de experiência. Elas começaram a treinar agora. Mas para o primeiro jogo está ótimo. Agora a gente vai trabalhar no que erramos. Para tentar melhorar nos próximos jogos. Podemos também destacar as duas goleiras, né. Porque ambas fizeram grandes defesas, tanto da sua equipe quanto da outra equipe, né. Com certeza. As duas foram muito bem. E tenho certeza que vamos fazer um ótimo campeonato. Nosso time inteiro. Obrigado, Ana Lívia. É nóis. Estou aqui com a Bia e a Renata, né. A Bia fez o gol, o terceiro gol. Acabou empatado. As duas equipes saíram-se muito bem. O que vocês tiram dessa primeira equipe? O que vocês... Perdão, dessa primeira partida, né. O que vocês acham que tem que fazer para o próximo jogo? Marcação e meter bicuda. Meter chute e fazer gol sem dó. É o foco, é o objetivo. E a Rê arrasando nesse gol aí. Com certeza. E a goleirona também catou muito, né. As duas goleiras foram destaque, podemos dizer, né, Renata, né. Isso. É isso aí. Vamos todos nos concentrar, né. Sim. Para o próximo jogo, estamos aí firmes e fortes. E a oportunidade de ter essa competição aqui no clube, o que vocês acharam? É de extrema importância, porque os homens, eles são sempre prestigiados e observados. O futebol masculino está sempre sendo babado o ovo e o feminino nada. Então, eu acho que é de uma força gigantesca, tantas mulheres reunidas para botar, para pisar firme mesmo aqui e inspirar outras também. Vou dizer para vocês, foram três jogos bonitos de se ver, viu. Não perde para os homens, mas nem... Estão de parabéns. Obrigada, feminina. Conversamos aqui com a Via e com a Renata, a equipe do Revelação do Engarro. A Via e com a Renata, a equipe do Engarro.